E aí pessoal, aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarracompleta.com.br E hoje eu vou dar uma dica para internalizar de forma prática o campo harmônico maior, tá bom? Então vamos lá, é o seguinte, o campo harmônico maior é uma sequência de acordes Essa sequência de acordes é formada a partir da escala maior, tá bom? Então a gente tem a escala maior que tem uma sequência de Que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom Então ficou muito técnico aqui, muito cheio de musicalês, né? E eu não quero isso para vocês hoje, eu quero que vocês entendam um esquema muito simples De internalizar o campo harmônico maior Ele é muito simples de verdade, né? Mas primeiro precisa entender um pouquinho dessa teoriazinha, né? Então a escala maior, ela tem essa sequência de notas E isso em qualquer tonalidade, essa sonoridade, que é essa daqui Eu vou encontrar em qualquer tonalidade Parece que eu estou fazendo a mesma sequência de notas Mas não é, né? São notas diferentes, porém com a mesma estrutura E essa estrutura, né? Que eu falei ainda agora, né? Tom, tom, semitom, tom, tom, semitom Ela gera essa sonoridade E ela gera também esse espectro sonoro Esse conjunto de sons Que quando a gente junta isso tudo Através de uma matemática simples, né? Não tão simples assim, mas De uma matemática de empilhamento de notas Que a gente vai pegar os intervalos de terça E vai empilhar Então aqui eu tenho o intervalo De terça maior E aqui o intervalo de terça menor E eu vou fazendo esses empilhamentos E isso Gera esse som, né? Só que quando eu toco isso em conjunto Eu tenho um acorde E aí é que surgiram os famosos acordes Essa sequência de acordes surgiu exatamente Por conta desse empilhamento das notas da escala maior Ok, mas isso daí Gerou uma fórmula Que é isso que vocês têm que sacar Não precisa de teoria Até porque hoje no Google Vocês dão uma gugada lá Qualquer... Ou Google, qualquer outro buscador Bing, Google, sei lá Qualquer um Vocês digitem lá Tabela de escala maior Vocês vão encontrar lá Algumas estão erradas Mas a maioria está correta, né? Então vocês vão ter lá aquela tabelinha Dó, ré, mi, fa, sol, la, si Aí pro... Normalmente o pessoal faz intervalos Em ciclo de quintas Sol, lá, si, dó, ré, mi, fa, sustenido, sol Ré, mi, fa, sustenido, sol, lá, si, dó, sustenido, ré Ok, vocês vão pegar essa tabelinha Essa sequência aí E vocês vão fazer o seguinte Pra cada uma dessas notas aí Nessa sequência Vocês vão colocar exatamente como eu fiz aqui no quadro Só que... Deixa eu escrever aqui pra ficar mais bacana, né? Vocês vão colocar Isso aqui, ó Pro primeiro grau que vai estar lá Vocês vão colocar Um M maiúsculo Pro segundo pro terceiro grau Um M minúsculo Pro quarto pro quinto grau M maiúsculo Pro sexto grau Um M minúsculo E o sétimo grau Vocês deixam ele quietinho lá É um diminuto É um diminuto Ok Isso aqui é o pulo do gato Por quê? Se eu pego E faço somente essa sequência aqui Eu já matei O campo harmônico maior de qualquer tonalidade Eu pego essa tabelinha que eu acho aqui Em qualquer Buscador da internet E coloco essa sequência Acorde maior Menor Menor Maior Maior Menor E diminuto Então decora isso Maior Menor Menor Maior Maior Menor Diminuto Então essa sequência aqui É que me dá o campo harmônico Pra qualquer tonalidade Ó Maior Menor Menor Maior Maior Menor Aí vem o diminuto O diminuto Vocês podem até esquecer um pouquinho Assim Estou falando de uma forma muito simples Pra vocês Não vão colocar isso aqui como regra Porque se vocês forem para os manuais de harmonia E tal A explicação é densa É muito mais profunda E a ideia aqui é uma dica Pra vocês internalizarem O campo harmônico maior Então já tem que saber a construção da escala maior Tem que saber o que é intervalo Tem que saber o que é tríade Tem que saber o que é tétrade Pra poder depois internalizar isso tudo E no curso de guitarra completa Tem isso tudo Na sequência bonitinha Tá Então vocês vão pegar isso aqui E fazer isso pra todas as outras tonalidades Vocês vão fazer uma tabelinha Né E colocar essa sequência Agora Outro pulo do gato É o que eu coloquei aqui Em destaque Esses nomes esquisitos aqui Tônica Subdominante Dominante E relativo Esses quatro acordes Tônica Subdominante Dominante E relativo É onde a maioria das músicas Que a gente ouve Por aí Em qualquer lugar A maioria dessas músicas Tem esses acordes aqui A tônica Subdominante Dominante E relativo Por que convencionou-se isso Principalmente por quê Por conta do blues Lá atrás O blues Ele usa muito Os primeiros Principalmente Eles usam muito Essa sequência De três acordes maiores Que é A tônica Subdominante E dominante Então por exemplo Blues em dó maior Aqui eu fiz o acorde Com sétimo Que foi isso que o blues Trouxe de diferente Mas a música pop O rock Pop Enfim A música popular Não vamos falar de música erudita Que é outro esquema É uma outra questão Mas a gente encontra também Isso aqui lá Mas essa música Ela ficou muito Na nossa cara Assim Caiu muito bem No nosso ouvido Porque utilizaram Esses três acordes maiores Aqui Eu aprendi como teoria Dos três acordes Há muitos anos atrás E depois eu fui entender Que era A tônica Subdominante Dominante Ok Ok Esses três acordes Aí É desses três acordes Maiores Que vão derivar Esses outros acordes Menores Que estão aqui Dentro Da escala maior Do campo harmônico Maior Tá Então É O relativo Que é o sexto grau Vocês vão ver Que aqui está em Alganismo romano O sexto grau Acorde relativo Ele É relativo Da tônica Tá Ele tem relação Direta com a tônica Então Dó E o lá Menor Eles tem relação direta Então vocês tem que decorar Essa relação Então Vocês tem aí Já Duas coisas Três coisas Para decorar Primeiro A sequência De acorde Maior Menor Menor Maior Maior Menor E diminuto Decora isso daí E toca Obviamente Segunda Coisa É para memorizar O primeiro Quarto Quinto E sexto grau Que é a tônica Subdominante Dominante E relativo Tá Falhou aqui a voz Isso vocês tem que decorar Agora Outra coisa Que é muito importante De decorar É a tônica E a relativa Tônica e relativa Tônica e relativa Decora isso Por quê? Como eu falei Dois acordes Maiores Dentro do campo harmônico É que derivam É que Digamos Surgem Os outros acordes Menores Então se eu for Para a escala De Fá maior Tem A sequência De notas É Fá Sol Lá Si Bemol Dó Ré Mi Fá E aí Com o acorde Fá Maior Sol Menor Lá Menor Si Bemol Dó Maior Ré Menor Mi Diminuto Fá Maior Olha os acordes Maiores Fá Si Bemol E Dó E o relativo É o Ré Menor E deu o sexto grau Se vocês voltarem aqui Contar bonitinho Vai dar o sexto grau Do Fá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Acorde relativo De Fá É o Ré Menor Olha o que aconteceu Olha o Ré Menor Fá Ré Menor Então vocês vão voltar Um Dois Para trás Aqui do Fá Vocês vão ter O relativo Do Fá Consequentemente Um Dois Três Para trás Do Sol Eu tenho Eu tenho o Mi Menor Que é o relativo De Sol Então Dó Lá Menor Fá Ré Menor Sol Mi Menor E Dó Lá Menor E volto Para o Dó Menor Enfim Isso vocês podem brincar à vontade Então São três coisas aí Para vocês memorizarem Que é a dica De ouro Desse vídeo Pega a escala maior E coloca a sequência De acorde maior Menor Menor Maior Maior Menor Diminuto Para cada acorde Eu tenho aqui Para cada nota Eu tenho Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si No Dó Eu coloco Acorde maior Ré Ré Menor Mi Mi Menor Fá Fá Maior Sol Sol Maior Lá Lá Menor E Si O diminuto O diminuto Vocês podem até deixar de lado Nessa Nessa questão Mas Isso Quando for estudar mais profundamente Não pode deixar de lado Para estudar de verdade Com Profundidade Agora Como dica Isso aqui ajuda muito Muito Mas muito mesmo E aí dá para Melhorar o ouvido Dá para conseguir tirar as músicas E compreender melhor o caminho das músicas Então essa foi uma primeira coisa Vai pegar a escala maior Pega uma tabela de escala maior E coloca essa sequência Maior Menor Maior Menor Menor Maior Menor Desculpa Maior Menor Menor Maior Maior Menor E diminuto Aí a segunda coisa Vai ter que memorizar quem O primeiro grau Quarto grau Quinto grau E sexto grau Olha o barulho da moto aí Que beleza Preciso isolar esse quarto aqui Mas enfim Então eu vou memorizar A tônica Que é o primeiro grau O quarto grau Que é o subdominante O quinto grau Que é o dominante E o sexto grau Que é o relativo Então vocês vão memorizar Essa sequência Tá E uma terceira E última coisa Para memorizar Para fechar bem o campo harmônico É Memorizar o relativo De cada acorde maior Dentro Da escala maior Tá O relativo de dó É o lá menor O relativo de fá É o ré menor O relativo de sol É o mi menor Mas lembrem Vocês vão pegar Essa tabelinha De escala maior E vão pegar Vão decorar Todas as tônicas E os relativos Tônica relativa Tônica relativa Então tu vai pegar A escala de dó Vai memorizar Quem é o relativo de dó Lá menor Vai pegar a escala de ré Quem é o relativo de ré Si menor Vai pegar a escala de mi Quem é o relativo de mi Dó sim menor Vai pegar a escala de fá Quem é o relativo de fá Ré menor Vai pegar a escala de sol Quem é o relativo de sol Mi menor Vai pegar a escala de lá Quem é o relativo de lá Fá sim menor Vai pegar a escala de si Quem é o relativo de si Sol sim menor Então vocês vão ver isso Na tabela Vai tá muito na cara Não tem erro Vocês vão pegar Uma tabela De escala maior Pega preferencialmente De dó ré mi Fá sol lá si Tá Essas escalas aí E faz essas anotações Aqui que eu coloquei Coloca a sequência De maior Menor 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 Principalmente esses 4 graus Aqui A tônica O primeiro grau Subdominante Que é o quarto grau Quinto grau Que é o dominante E o sexto grau E o sexto grau Que é o relativo E depois Vocês vão ter que memorizar Bem essa questão Dos outros relativos Dentro da própria escala Dentro do próprio campo harmônico Porque Vocês contam Seis pra frente Do dó Do primeiro Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vocês tem o relativo Da tônica E conta Três pra trás Ou Seis pra frente Também Pra esse aqui Dos outros acordes maiores Vocês vão ter também Relativo Um, dois, três, quatro Cinco, seis Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sempre seis pra frente Ou se quiser Três pra trás Aqui em relação Ao acorde maior Um, dois, três Um, dois, três Aqui a mesma coisa Um, dois, três Porque Esse Esse si aqui Depois do si Volta pro dó Né? Que é Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Ok? Bom, eu sei que é um pouco complexo Não é tão simples assim Né? Mas eu espero que com essa dica Dê pra clarear Né? Dê pra Dar aquela Aquela ajudinha Né? Aquele atalhozinho Pra poder memorizar De vez O campo harmônico maior Né? Isso aqui me ajudou Muito Continua me ajudando Então todas as músicas Que eu ouço Primeira coisa que eu faço É identificar o tom E identificar Quem é a tônica Subdominante Dominante Relativo Porque quase todas as músicas Têm isso Né? E a música Ela pode começar Às vezes do relativo Ela pode começar Subdominante Pode começar Dominante Né? Pode começar De algum outro relativo Que tem aqui Né? Ou relativo do quarto grau Relativo do quinto grau Enfim E aí eu vou fazendo Essas conexões Através disso aqui É isso aqui Que eu passei pra vocês Que me ajuda pra caramba Obviamente Que tem muito mais coisa Tem muito mais profundidade Muitos termos técnicos Né? E muita coisa De matemática musical Que embanana a cabeça Mas Eu trouxe essa dica aqui De uma forma Pra ajudar Não é pra complicar Né? E obviamente Se quiser entender Muito mais profundamente Isso daí É só se inscrever No curso De guitarra completa .com.br Que lá Tá tudo organizado Por módulos Pra poder entender bem E obviamente Vai contar com meu apoio Com meu suporte Pra poder tirar as dúvidas Durante o processo De estudo Mas é isso aí gente Espero que tenha ajudado Essa dica E vamos dominar as cordas Valeu Fui Tchau 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 Tchau